A Polícia Civil de Poços de Caldas cumpriu o mandado de busca e apreensão e de prisão preventiva de Éder Luiz Ferreira. Ele é suspeito de ter praticado um furto com arrombamento no início do mês em um estabelecimento comercial da cidade. Na ocasião, teria levado pelo menos R$ 4 mil. Flagrado por câmeras de segurança, ele foi identificado pelas autoridades. Ele já cumpria prisão domiciliar por outro crime de roubo, que teria acontecido no ano passado e teria assumido a autoria do crime.